Opa! Opa! Vai! Vai! Dois! Vai! Espera! Um! Dois! Seis! Dois! Ó! Pra cá! Um! Dois! Parou! E girou! Um! Dois! Parou! E girou! Um! Vai! Vai! Deveia a palma! Vai! Tirando! Tirando! Ó! Mão pra cima! Desliza! Desce até o chão! Ó! Um! Vai! Vem! Vai! Dois! Vem! Vai! Vem! É! Nuque! Pope no clube! Estrela! Pope no clube! Pope no clube! Joga! 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 Um! Dois! Veio! Vai! Joga! É ar! É arrasar! Tira foto! Pra postar! Uh! Vai! Joga! Um! Dois! Três! Galeno! Joga! 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 Vem! Veio! Joga! Joga! Vem! Joga! Vem! Set! Tão! Vem! Vai! 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 De vestido com o ladinho, velho! Que beleza, hein? Vai lá! Vai! Diga! Diga! Dois! Vai! Vem! Vem! Vai! É mesmo? Vai apostar! Espera! Joga! Um! Dois! Um! Dois! Três! Quatro! Vai! Luque, tira a foto! Mais uma vez! Vai! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Vem! Luque, tira a foto! Tira a foto! Tira a foto! Quem gostou, bate calma aí, gente! Obrigado! Eu tenho no coração! Esse é o curso da educação de pesquisa!